Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Professor Rafael Oliveira, raça-cirilógico, turma 91, 9º ano. Nós vamos fazer de versos 15 ao até o capítulo 4, tá? Então, de uma verba ver reais, um sexto foi utilizado para saldar uma dívida A e 0,6 do valor não utilizado na dívida A foi usado para saldar uma dívida B. E sobraram 1.800 reais. Qual é a diferença entre as dívidas B e A? Então, para poder conversar, é o seguinte, existe uma verba ver, não sabendo, tem que descobrir. E dentro desse ver reais aqui, um sexto foi utilizado para saldar uma dívida A. Então, sobrou 5,6. Lógico que tem que sobrar o quê? A maior parte, tá? Esse 0,6 do valor não utilizado na dívida A foi usado para saldar uma dívida B. Então, a pessoa aqui estava endividada na A e na B. E sobraram 1.800 reais. Qual é a diferença entre a dívida B e a A? Nós temos que achar essa relação aqui para que nós conseguimos construir legal esse problema aí, tá? Então, nós temos a verba V, a dívida A, que é 1 sexto, o resto 5 sextos de V, que é o total, que 6 sextos menos 1 sexto dá 5 sextos. A dívida B, 0,6 dá 6 décimos vezes 5 sextos, tem uma barrinha aqui, tá? Então, você vê igual a 30 sobre 60, porque 6 vezes 5, 30, 10 vezes 6 dá 60, que é 1 meio de V, certo? Então, vai ser 1 meio mais 1 sexto que sobrou, ou seja, que foi utilizado, tá? Então, 1 sexto mais 1 meio, que dá o quê? 4 sextos de 6 alvos para pagar as dívidas, certo? Então, se ele usou 4 sextos para saldar a dívida, nós vamos trabalhar em cima desse cara aqui, certo? Saldo 2 sextos vezes V, que é igual a 1.800. Então, achamos 5.400, que é o total da verba. Agora, vamos achar a dívida A, que é 1 sexto vezes 5.400, 900. A dívida B é 1 meio, 1 meio de V, no caso, a equação aqui, tá? Da outra dívida, que 5.400, 2.700, certo? Porque se você multiplicar 6 vezes 1.800, 10.400 por 2, é 5.400. Nós vamos trabalhar em função da dívida A e outra em função da dívida B, tá? Então, vamos pegar esse valor aqui, 2.700 menos 900, que nós achamos 1.800, certo? Então, não tem dificuldade, é tranquilo. A questão 2, o software e gráfico do país são representados por quadrados. A área de cada quadrado é proporcional à sua população. Um país de 100 mil habitantes é representado por um quadrado de lado raiz de 2 centímetros. Quanto médio no lado quadrado, que representa a população no Brasil, estimado de 200 mil habitantes. Então, nós temos que prestar atenção no comando da questão. Ele diz aqui, ó, 100 mil, o lado é raiz de 2 centímetros aqui, certo? E aqui você vai ter que é 200 mil habitantes aqui. Então, beleza. Então, nós temos que achar a área disso aqui e depois fazer alguns ajustes que vão ser ditos aqui. Então, primeiro vamos copiar para o quadrado, enunciando que A é igual a L ao quadrado, lado vezes lado. A é igual a raiz de 2 vezes raiz de 2, que é igual a 2. E vemos que o Brasil dobra a área e vemos que 2 vezes 2 é igual a 4. Mas, a partir daí, chegamos ao resultado A é igual a 4 vezes L, que é igual a 2. Porque, se você colocar a área aqui, no lugar aqui vai ser a raiz de 4, que vai ser logo 2. Que é justamente o lado, tá? A questão 3, Mario tem coelhos e galinhas, no total de 22 cabeças e 78 pés. Determina o número de coelhos e galinhas, né? Se você tem coelhos e galinhas, no caso é uma cabeça e uma cabeça. Se os pés não tem duas patas, tem quatro patas. Então, vai ser x mais y igual a 22, 4x mais 2y, que é igual a 78. Que esse é um tipo de problema clássico do sistema, né? Então, vai ser x mais y igual a 22, 4x mais 2y igual a 78. Nós temos que fazer os ajustes aqui, tá? Que poder multiplicar por menos 2 para obter o novo sistema. Que é menos 2x menos 2y igual a menos 44, mais 4x mais 2y igual a 78. Isso aqui tem que ser simétrico. Ou a variável x ou a variável y. Que vai ser o quê? 2x igual a 34, que x vai ser igual a 17. Boleza, né? Só que nós temos que achar também o valor de y. Se x mais y igual a 22, então temos que fazer essa conta aqui. Que x mais y igual a 22, 17 mais y igual a 22. 22 menos 17, que y igual a 5. Beleza? Boleza, né? A questão 4. Eu tenho 30 cédulas, algumas de 5 reais e outras de 10 reais. O valor total das cédulas é de 250 reais. Quanto é cédula de 5 e quantas cédulas de 10 reais eu tenho? Então, esse é um tipo de questão que não precisa você fazer fórmula. Não. Sempre você imagina que você está com as cédulas e vai fazendo diversas combinações. Certo? Várias combinações aqui, tá? Que são de 20 vezes 10, 200. E eu acho que sobrou 10 vezes 5, 50 reais. Então, nós temos que é 250 reais em dinheiro com nota de 20 e nota de 10. Beleza? A questão 5. Júlio tem 5 irmãos e 6 irmãos. A Júlia é uma das irmãs de Júlio tem x irmãs e y irmãos. Calcule o produto de x vezes y. Então, nesse caso aqui, a Júlia tem o quê? Uma das irmãs de Júlio e y de irmão. Isso aqui não tem um problema de, digamos assim, uma resposta correta. Isso é um tipo de problema de subjetivo. Porque aí você não tem uma informação precisa de quantos homens e de quantas mulheres foi pro lado da Júlia. Como pode ir tudo? Como pode, pelo menos, no mínimo um. Mas eu escolhi essa combinação aqui, que Júlia tem 4 irmãs e 7 irmãos. Logo, o produto é igual a 28. Se por acaso fosse uma questão de concurso, seria uma questão passiva de anulação. Porque não tem um formato padrão. Certo? Então, estamos juntos, né? Vamos continuar. Então, pra casa, 6 ao 10. A D3 de 11 ao 15, tá? Sempre 11 ao 15. Não de 1 até o 10, tá? Vocês vão continuar. Que 6 ao 10 vai ser a correção, né? E a nossa próxima aula, tá? E deixo sempre meu grande abraço pra vocês. Muito obrigado. Estamos juntos. Precisando. Só chamar o professor, que o professor ajuda vocês. Beleza? Até a próxima e tchau. Tchau. Tchau.